Olá, meus amigos, minhas amigas que acompanham o canal Alternativos Bahia News e o Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Bom, pessoal, estou passando aqui do nosso canal a título de informação, como sempre eu faço, tendo qualquer novidade no sistema alternativo, vocês sabem que eu faço questão de vir aqui informar e compartilhar com vocês, tá? E hoje a gente vai falar sobre novos canais. Como assim? Novos canais serão adicionados? É isso mesmo que eu vou falar agora e vou mostrar para vocês quais são esses canais e vou dar, claro, a minha opinião e, claro, observando alguns comentários de pessoas em grupos também, eu vou colocar aqui em pauta neste vídeo aqui até para que a operadora possa melhorar nessa questão aí desses comentários, tá? Bom, mas antes, pessoal, já peço a você que deixa o seu joinha, clica no gostei para valorizar. Caso ainda não é inscrito aqui no nosso canal, clica no botãozinho inscrever abaixo, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Como sempre, no oferecimento da loja parceira Bahia Eletro. A Bahia Eletro tem várias opções de receptores, tá? Essa semana está com essa promoção que vocês estão vendo na tela. Além desses modelos, ela tem também uma variedade de aparelhos do Satch HD Regional, ou seja, da Nova Parabólica. Então, entra em contato com a Bahia Eletro, faça a sua compra, que nessa eu garanto. Bom, vamos lá. Pessoal, estou falando da Nova Parabólica. Vem aí, novos canais. Amanhã serão adicionados os seguintes canais. Confira aí. Olha só, será adicionado amanhã na Nova Parabólica os seguintes canais. TV Centro-Sul, né? No canal 73, a TV Diário de Fortaleza, no canal 40 e a Band no canal, o canal 13, né? Será adicionado aí no satélite o B1, o 43W, que no início era um satélite para backup, né? Da Nova Parabólica. E hoje também é mais uma opção de vocês explorar o 43 como é o satélite também da migração da Nova Parabólica. Então, vai ser adicionado amanhã. Teremos aí novos canais. Bom, primeiro, parabenizar a Sky aí por estar trazendo sempre novidade no satélite também, claro, da migração, que é o B1, o 43W da Sky. Além do 70W, temos aí o 43 também, satélite da migração. Então, parabéns. Existem algumas críticas de pessoas em grupo de WhatsApp no qual participo em relação aos canais em SDs. Eles pedem para que a Sky possa estar adicionando mais canais em HD, em alta definição, porque uma boa parte dos canais estão sendo adicionados. Segundo eles, são canais SDs e seria interessante a Sky também adicionar os canais em alta definição, ou seja, os canais em HD. Então, é essa crítica que existe aí, uma crítica construtiva. Então, no mais, parabenizar aí que venha sempre novidades para nós, que é isso que precisamos, tá certo? Então, é isso, gente. Só título de informação. Amanhã teremos aí esses canais que vocês viram no 43W da Sky, também, claro, da nova parabólica aí, tá certo? Forte abraço e, acontecendo, aqui você fica sabendo. Tchau, tchau.